Trago fatos no sentido, tristezas no pressão, trago os meus sonhos perdidos, em noites de solidão. Trago versos, trago os sonhos, duma grande simbolia, do caldo em pontos os sonhos, da tristeza e da amunia. Trago versos, trago os sonhos, duma grande simbolia, do caldo em pontos os sonhos, da tristeza e da amunia, do caldo em pontos os sonhos, da tristeza e da amunia. Trago versos, trago os sonhos, da amunia. Trago versos, trago os sonhos, da amunia. Trago para mim, seja o mundo, trago o céu e trago o mar. Trago versos, trago os sonhos, da amunia. Trago versos, trago o mar. Trago versos, trago o mar. Trago versos, trago o mar.